Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Naproxeno e hoje eu vou fazer um desafio Pokémon que é pedindo pro chat GPT escolher o meu time. Bom, eu pedi pra ele escolher o melhor time pra mim e eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem e conferirem o meu time. Se vocês quiserem, pode dar um pause e depois voltar pro vídeo. Então bora lá, sem enrolação! E vamos pras regras! A primeira regra é que eu não posso utilizar nenhum Pokémon que não seja os que o chat GPT me sugeriu. Então o que ele não me sugeriu, eu não posso utilizar. Só posso utilizar os que estão dentro do desafio e o que ele me pediu. E a segunda regra é que eu não posso usar nenhum tipo de item em batalha pra não facilitar o jogo e deixar o desafio bem mais complexo. Porque apesar de tudo, meu time ainda tá bem balanceado. Então eu não posso utilizar nenhum item durante as batalhas. Então bora lá pro desafio! Bom, como o chat GPT me sugere, eu acabo começando com o Charmander e apelido ele de fogo pra ele ficar com um nome diferente, né? Porque não ia ficar legal colocar Charmander. Eu vejo que todo mundo bota um nome diferente, então eu acabei colocando o nome dele de fogo também, porque na hora não veio nenhuma coisa assim bem criativa na minha cabeça. Bom, pra quem não sabe, o Charmander é um Pokémon inicial da primeira geração, conhecido com a sua chama na ponta da cauda e é do tipo fogo, evoluindo pra Charmeleon no level 16 e depois pra Charizard no 36. Sua habilidade inicial é conhecida como Blaze, que aumenta o poder dos seus movimentos do tipo fogo quando seus pontos de vida estão baixos, tornando-o mais poderoso em batalhas com golpes críticos. Bom, ao pegar meu Charmander, a gente se depara com o Gary e acaba tendo uma batalha com ele. Ele pegou o Squirtle, que é mais forte contra o meu Charmander. E aqui é só o tutorialzinho do jogo, mas nada demais também. Então eu caio pra cima só no Scratch. Ele dá um Tail Whip e eu continuo dando Scratch. Ele joga um Take ou outro Scratch nele, ele outro Take e eu outro Scratch. E ele usa outro Take e eu outro Scratch, até vencer a batalha. E assim a gente ganha do Gary. Aqui na parte da Viridian Forest, eu não tive tanto problema, porque com o Charmander é de fogo, só foi passar no Amber aqui. Peguei os itens que tinha pra pegar, lutei com os treinadores, nada demais. E partiu o Pilter. Chegando no ginásio de Pilter, a gente vai enfrentar esse Jodude do NPC, só no Amber. Só que aí mais pra frente eu descubro que o Metal Claw, ele dá mais dano, que eu não sabia na hora. Mas a gente acaba vencendo tranquilo só no Amber. O Jodude do Sentryu já era só no Amber, então bora pro Brock. Então bora lá, versus o Brock. Aqui eu começo só no Amber de novo, eu esqueço da existência do Metal Claw e mato o Jodude numa boa. Agora chega no Onix, eu acabei ramelando e o Charmander morreu. Eu vou ter que ir lá de novo voltar pra enfrentar ele. Bom, depois de recuperado eu decido treinar o Charmander, porque ele tava ainda fraco pra enfrentar o Brock. Mas pelo menos decido treinar ele até ele evoluir. E no level 16 o Charmander evolui pra Charmeleon. Então agora sim a gente tá mais ou menos preparado pra enfrentar o Brock. Então bora lá derrotar ele. Então bora aqui de novo, versus o Brock. A gente já começa usando o Metal Claw, que é bem mais efetivo, que eu não sabia. Então bora lá, Onix de novo, só no Metal Claw. E a gente acaba ganhando dessa vez, finalmente. Não aguentava mais. Então a gente ganha a primeira em si, ganhando o nosso desafio. Então bora pra Cerulia. Chegando em Cerulia, eu já acho o Abra, que vai fazer parte da equipe também, sugerido pelo chat EPT. E já capturo ele consigo na primeira tentativa. Então bora lá enfrentar a Mist. Bom, pra quem não conhece, o Abra é conhecido por sua habilidade de teletransporte pra escapar de batalhas e ameaças. E ele evolui no level 16 pro Cadabra. E por troca pra Lakazan. Porém, como eu não consigo trocar, por conta das limitações do emulador. Eu acabo pegando essa Ronk e ela evolui o Pokémon por level. Pra fazer ele evoluir sem ter esse sistema de troca. Com um pouco de treino no mato lá, treinando com o Charmeleon e o Abra. Ele acaba evoluindo pra Cadabra no level 16. Então agora sim, bora lá enfrentar a Mist. Bora lá então, versus Mist. Eu já começo com o Cadabra, só no Psy Bean. Que já mata o Starbill com um golpe só. Cadabra passa de level. E agora eu troco pro Charmeleon porque eu ia dar um Mega Punch. Mas a ideia deu errado, porque eu acabei nem conseguindo atacar ele. Então ele acaba morrendo e eu toco de novo com o Cadabra. Já uso um Psy Bean. Uso outro Psy Bean. E outro de novo. E acabo ganhando a da Mist. Não foi tão difícil, só foi burrice minha jogar o Charmeleon ali. Então bora lá enfrentar o Sargento Surge. Então bora lá, versus o Surge. Eu já começo usando o Cadabra de novo. Vou utilizar o Confusion. Mato o Valtorbe em um golpe só. Cadabra passa pro level 20. E aprendi o Fruit Recyon, mas eu não ensino ele. Bora lá. Mais um Psy Co-Bean que já derrota o Pikachu. E eu derroto o Raichu em dois Psy Co-Beans. Esse ginásio foi tranquilo, nada de dificuldade. Por enquanto o desafio tá tranquilo. Só perdi uma vez no ginásio do Brock. Bom, e aqui na caverna indo pra Lavender eu acabo encontrando esse Machop. Que futuramente evoluiu e evoluiu ele pra Machamp. Que nem o chat GPT pede pra gente. Pra quem não conhece, o Machop é um pokémon do tipo lutador. Que é conhecido pela sua força física, resistência e seu corpo todo musculoso. Que permite levantar objetos pesados e treinar intensamente. O Machop evolui pro level... Machop não. Machop. É, evolui pro level 28 pro Machop. E depois pra Machamp por meio de troca. Mas aqui a gente consegue evoluir ele na base do nível. Então bora lá continuar o desafio. E pra quem não sabe, aqui em Célandon você tem um prédio que você acaba encontrando um Eevee. Então você pega ele de boa. E aqui eu já pego ele e evoluo ele pra Jouton. E pra quem não conhece o Jouton, o Jouton é um pokémon elétrico. Conhecido por ele na sua velocidade e seus ataques elétricos. Que são na velocidade do raio, literalmente. Na velocidade da luz. Sua pele é cheia de agulhas e totalmente eletrizada. Ele evolui do Eevee. A partir da Pedra do Trovão, que a gente fez agora. E ele é capaz de liberar uma descarga elétrica de alta potência. Que é extremamente ágil. Bora continuar o desafio. Bora lá então, versus a Erika. Como no ginásio da Erika eu não tive tanta dificuldade. Já comecei no Psyche Bin, que já derrotou o Victor Bell dela em um golpe só. E já doou outro Psyche Bin, que derrota o Tangela. Então mano, foi tranquilo demais. Eu troquei até pro Confusion pra ver se ficava um pouco mais difícil. Mas também dois Confusion acaba com ele. Bom, vencemos a Erika. E no level 28, o nosso Machop evolui pra Machop. Então bora lá. Bora lá então, versus Koga. Então vou começar aqui com o meu Cadabra. Já uso o Confusion, que mata o Koffing em um hit só. Então ele vai jogar um Muck. Eu jogo um Confusion, eu mudo pro Psy Bin. Pôro Psy Bin e ele acabou morrendo. Então no outro Koffing, morre só em um Confusion de novo. Super de boa até aí então. Aí eu troco de Pokémon, pra dar uma balanceada e treinar o time. E jogo o Jouton. O Jouton acaba não sendo tão eficaz contra o Easy. Só que eu acabo me lascando porque ele morre. Eu tento usar só o Bite, mas não dá muito certo. Ele acaba morrendo. Troco pro Machop, dou um Low Kick. Só que ele também acaba morrendo em um hit. Mudo pro Charminha. O Charminha usa o Framethrower. Só que ele recupera a vida e acaba morrendo também. E volta pro Cadabra. Cadabra ganha um Psy Bin só. Muito bom. O bicho é forte e eu acabo ganhando do Koga. E voltando lá pra Saffron pra derrotar a Sabrina. Meu Cadabra acaba evoluindo pra Lakazan. Na torre da equipe Rocket. E no mesmo momento eu acabo também pegando o Lapras com aquele NPC. E apelido Lapras de Gelo. Que também é um nome bem aleatório pra combinar com o Charmander. Porque tipo, o Charmander é fogo e o Lapras é gelo. Bom, e pra quem não conhece o Lapras. O Lapras é o Pokémon de Água e Gelo. Que tem a famosa cara de ser aquele Pokémon que só serve pra usar o HM Surf. Mas não, ele é bem poderoso. Principalmente com golpes de Gelo. Então bora lá que tu vai fazer parte da equipe. Então bora lá. Versus a Sabrina. Mano, o Flax daí foi difícil, hein. Porque eu acabei perdendo três vezes pra Sabrina. Então eu começo com o Charmander. Oh, Charmeleon. E derrota o Cadabra dela. Ela vai lá e lança o Mr. Mime. Com o Mr. Mime acho que foi o que eu mais tive dificuldade. Porque ele é muito forte. E meus Pokémon ainda tava bem fraco. Então eu tive que voltar lá de novo no ginásio. Perdi. Aí fui treinar ainda. Então eu vou falar pra vocês. Esse por enquanto foi o mais difícil do desafio. Mesmo com esse time todo balanceado. Eu acho que também foi por falta do treinar. Que eu queria fazer o desafio rápido. E acabei não conseguindo. Então depois de tomar essa baita surra. Ela vai eu treinar então. Bora lá treinar os Pokémons. E no meio do treinamento. Nossa Salamandra de Fogo. Acaba evoluindo pra Charizard no level 36. Então vai ficar um pouco mais fácil de ganhar o desafio. Ele aprende Wing Attack. Eu já ensino. Porque esse golpe mano. É muito top. Então bora lá enfrentar a Sabrina. E logo em seguida. Lutando com o NPC. Nosso Machoke evolui pra Machamp. No level 37. Então mano. Vai ser mais de boa enfrentar a Sabrina agora. Porque agora com o nosso Pokémon evoluído. E o level mais alto vai ser mais tranquilo. Então bora lá enfrentar a Sabrina. Então bora lá. Versus a Sabrina. Eu já jogo meu Alakazam. Já jogo um Psic. Que tira metade da vida do Alakazam dela. Cadabre. Jogo só Psic. Que pra ganhar. Só que ela usa o Hyper Potion. E acaba recuperando. Aí mudou pro Psy Bean. Que não foi uma boa ideia. E continuo no Psy Bean. Até que ele caia. Então é um. Já consegui vencer um. No Venomote. Eu acabo trocando pro Charizard. Porque ele é mais efetivo. Por causa do seu Flametower. Então já taca o Flametower no Venomote. Que morre em um hit só. Agora no Mr. Mime. Eu só jogo o Flametower. E aqui já uso outro Flametower. Só que ele vai lá. E acaba recuperando a vida dele. Que isso me ferra mano. Eu uso outro Flametower. Tira metade da vida. E ele acaba derrotando o Charizard. E eu já jogo o Jotun. Jotun usa o Byte. E acaba vencendo o Mr. Mime. Agora ela vai jogar o Alakazan dela. E eu continuo com o Jotun. Usando só o Byte. E com o Byte. A gente acaba vencendo. O Ginásio da Sabrina. E bora enfrentar. O Blaine. Bom galera. Aqui eu tive que voltar na Safari Zone. Porque eu tinha. Que capturar o Raidon. Porém. Eu acabei esquecendo de. Gravar a parte que eu capturou o Raidon. Então eu vou ter que capturar ele de novo. Para mostrar para vocês aqui. Então eu acabei pegando ele na Safari Zone. Então bora lá. Continuar o desafio. Bom. E esse é o Raidon. Para quem não conhece ele. Ele evolui para o Raidon. No level 42. Ele é um dos pokémons. Mais fortes. No quesito terra e pedra. E para quem também não sabe. Essa curiosidade. O Raidon foi o primeiro pokémon a ser criado. Foi o primeiro design de pokémon a ser criado no jogo. Até porque tem. Umas estátuas nos ginásios. Que tem a caricatura dele. Então para quem não sabe. É uma curiosidade top. Então bora lá treinar ele para ele evoluir. Para quem está vendo o Hyperior ali. O Hyperior não existe nessa geração. Então eu vou descartar a ideia dele por enquanto. Bora lá. Então bora lá rapaziada. Versus o Blaine. Já estamos chegando aqui no final do desafio. Vamos lá então. Já vou começar aqui com o meu Lapras. O Lapras já vai começar no Water Pulse. Que já derrota o Growlithe em um dano só. Um hit kill. Então por enquanto está tranquilo. Ele vai lançar o Pony. Então eu continuo com o Lapras. Usa o outro Water Pulse. Que deixa o Pony estar na vida. Ele usa o Hyper Potion. E eu uso outro Water Pulse. Até matar ele. Mas ele acaba se recuperando. E eu acabo derrotando o Pony estar dele. Ele vai usar o Rapidash. Mas continuo no Lapras. Bora no Water Pulse. Até que ele morre só no Water Pulse. Então ele vai lançar o Arcanine. E eu continuo no Lapras também. Já uso outro Water Pulse. E o Lapras acaba morrendo. Acabando nem dano para usar o Water Pulse. Então eu troco para o Machamp. Que eu precisava também treinar um pouco ele. Já uso o Low Kick. Só que ele também acaba sendo derrotado em um hit só. Mudo para o Alakazam. E jogo um Confusion. Que não tira quase nada. E ele fica na vida. Usa o Psy... Psykick. E ele também acaba morrendo. Nada demais aqui por enquanto. Mudo para o Jotel. O Jotel vai e usa o Double Kick. Que acaba... Tirando só um pouco de vida. Ele usa de novo. E no Double Kick do Jotel. A gente acaba ganhando o Dark Knight. E vencendo o Ginásio do Blaine. Então bora para o Giovanni e zerar o game. Bora lá então galera. Versus o Giovanni. Último Ginásio aqui do game. Eu já vou começar com o Lapras. E ele vai jogar o High Horn. Derroto ele em um Water Pulse só. Ele vai jogar outro High Horn. Derroto também só em um Water Pulse. Lá para a Swab de level. Ele vai usando o Nidoqueen. E eu não troco. Continuo no Water Pulse. E também ganhando o Nidoqueen. Ele vai jogar o Nidoqueen. Usa o outro Water Pulse. Ele recupera. Mas não consegue. E agora eu ganho a do Nidoqueen. Do Drill. Usa o Ice Beam. Também derroto em um golpe só. E esse foi até que fácil esse Ginásio. Então bora para a Elite Four. E na Victory Road. Meu High Horn acaba evoluindo para Raidon. Assim fazendo o time ficar completo do chat GPT. Então bora lá hein. Fintra Elite Four. E na Elite dos 4. Eu perco várias vezes. Eu acabo perdendo 5 vezes. E também por falta de treinamento. Então eu tenho que voltar na Victory Road. Lá e treinar de novo. Treinar de novo. E essa vez aí. Eu acabei dando mole. Porque eu venci o Lance. E esqueci de recuperar meus Pokémons. Então tipo. Eu fiquei só com o Raidon. E o outro. E acho que o Lapras ali com vida. E eu acabei perdendo. Então vai lá eu de novo. Sexta vez para ganhar a Victory. Ou Elite Four. Bora lá então. Momento decisivo. Já estou preparado. Então bora lá. Jouto já derrota o primeiro Pokémon da Dolorela. E só no Thunder. Ela vai jogar o Cloyster. E eu não troco. Continuo no Thunder. Venço o Cloyster. De uma facilidade também com o Thunder. E no Slowbro. Eu também jogo outro. Thunder. Tira metade da vida. E ganha no segundo Thunder. Ela vai escolher o Lapras. Eu mando de novo o Thunder. O Jouto acaba ficando congelado. E eu acabo perdendo o Jouto. Mudo para o Machamp. O Machamp já dá um Cross Chop. E acaba matando o Lapras. Ele acaba dormindo. Por causa do efeito da Jinx. E acaba morrendo. Agora eu troco para a Lakazan. A Lakazan só vai no Psychic. Ele acaba dormindo também. Essa Jinx é muito difícil. Usa o outro Psy-Bin. E ele acaba morrendo também. Essa está difícil. É a Lorelei. Vou com o Raidon. Uso o Hawk Blast. E acaba derrotando a Jinx. Então boa. Vencei uma Lorelei. Então bora lá. Versus Bruno. Começando com o Bruno. Eu já jogo o meu Lapras. Uso um Water Pulse. Que acaba derrotando o Anix dele. Ele vai ir com o Hitmon-chan. E eu troco para o Charizard. Para usar o Fly. Porque como ele é tipo lutador. O Fly é tipo pássaro. Então vai ter mais vantagem. Então eu já jogo outro. Eu falei nele. Ele joga um Hawk Tomb. E acaba matando o Charizard. Então eu vou lá. Mudo para o Lapras. Uso o Water Pulse. Que acaba matando o Hitmon-chan. Ele vai jogar agora o Hitmon-li. No Hitmon-li eu jogo outro. É. O Water Pulse. E o Lapras acaba morrendo. Eu vou trocar para o Alakazam. E no Alakazam. Eu uso o Psyc. Que acaba derrotando o Hitmon-li. Ele vai jogar outro Onix. E uso o Psyc. Que também derrota o Onix de boa. Ele vai jogar agora o Machamp. Uso um Psyc. Que também ganha. Boa. Derrotamos o Bruno. Aqui agora enfrentando a Agatha. Então eu nem vou narrar muito. Porque tipo. O Alakazam sola todo mundo só em um golpe só. Então eu vou deixar ele só para vocês assistirem. Bora lá. Versus Lens então. Começo com o Lapras. Mas eu tenho que trocar. Porque eu não sabia que ele ia começar com o Gyarados. Já joga o Jouton. O Jouton já vai jogar seu Thunder. Que acaba derrotando o Gyarados em um golpe só. Vamos lá. A notícia é boa. Ele vai jogar o seu Dragonair. E eu vou trocar de volta para o Lapras. Para eu poder usar o Ice Beam para derrotar ele. Assim que ele joga. Já uso o Ice Beam. Que mano. Detona o Dragonair. Ele vai jogar o Aerodactyl. E eu não troco. Continuo no Ice Beam. E também. Deixou com um pouquinho de vida. Ele vai. E acaba recuperando. Jogo outro Ice Beam. E ganho dele só no Ice Beam. Ele vai jogar outro Dragonair. A mesma coisa. Detonamos ele só no Ice Beam. O Dragonite. Eu acabo morrendo. Ele usa um Outrage. E eu acabo sendo derrotado. Com a Chop. Eu uso o Cross Chop. E acaba não sendo tão efetivo. E ele acaba morrendo em Outra T-Rage. Uso o Lakazan. Já uso o Psychic. Que tira um pouco de vida. Uso o Psychic Beam. Mas não muda tanta coisa. Ele usa um Full Restore. E acaba me ferrando. Uso o Confusion. Só vou usando alguns golpes do tipo. E uso o outro Psychic Beam. Que acaba derrotando ele. E eu ganho a Dolence. Então bora enfrentar o Gary. Nosso desafio final. Vamos lá. Bora lá então galera. Versus o Gary. Aqui ele já vai começar com o Pidiotic. Eu já sei. Então já deixei o Jotun no Pant. Já uso o Thunder. Que acaba detonando o Pidiotic. Ele vai jogar um Raidon. Então vou trocar pro Lapras. Com o Lapras eu já uso o Ice Beam. Que é bem efetivo também. Esse Ice Beam. Nossa. É milagroso velho. Troco pro Charizard. Que ele vai usar o Exector. Uso o Flame Tower. Que tira metade da vida dele. Quase matando ele. Só que o Charizard acaba dormindo. Isso me ferra. Então uso o outro Flame Tower. Até derrotar ele. Mas ele acaba dormindo de novo. E recuperando a vida. Lá vai eu tacar mais o Flame Tower. E ele acaba morrendo. Ele vai jogar o seu Blastoise. E eu troco pro Jotun. O Jotun vai lá e usa de novo o Thunder. Que deixa o Blastoise na vida. E o Jotun acaba morrendo pro Idol Pump do Blastoise. Vai a Lakazan. A Lakazan tá sem o Psique. Então eu vou ter que de Psy-Bin. Que derrota o Blastoise. E ele vai jogar o Arcanine. E eu troco pro Lapras. O Lapras eu uso o Hydro Pump. Que deixa ele também na vida. E depois uso um... Ai! Water Pulse. Que acaba derrotando o Arcanine. E o último Pokémon dele. Que é o Alakazan. Eu vou só no Hydro Pump. Mas o Lapras acabou morrendo. Então eu jogo meu Machamp. E uso o Cross Chop. Que já tira metade da vida dele. E o Machamp acaba morrendo. Troco pro Charizard. Uso o Flamethrower. E derroto o Cadabra. E bom. Vencemos o desafio. E o Shadow GPT tava certo. É um time bom pra zerar o jogo. Então aqui finalizamos o game. Passei um pouco de dificuldade aqui na Elite Four. Por causa dos treinamentos. Level do Pokémon. Então demorei um pouco pra passar. Mas o desafio inteiro foi até que tranquilo. Não passamos tanta dificuldade como no jogo normal. Só passei dificuldade aqui no final do jogo. E na Sabrina lá. Que eu acabei perdendo umas vezes. Mas o desafio por enquanto até aqui foi totalmente tranquilo. Bom. E aqui depois de terminar o game vai aparecer meu time todo que o ChatGPT me sugereu. Então mano. Esse desafio foi bem tranquilo de verdade. Eu consegui zerar ele de boa. E o ChatGPT estava certo. Esse time aí é top. E bom. Vencemos o jogo. Bom rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu peço pra vocês que se inscrevam no meu canal. E dão um like. Pra me ajudar a me fortalecer. Eu tô com a meta de bater os mil inscritos. Se vocês puderem ajudar. Se inscrevendo e deixando seu like. Vai me ajudar de verdade. E deixe também seu comentário pro próximo desafio. Quem sabe eu acabo fazendo ele. Se eu tô pensando em vários tipos de desafio diferentes. Tipo monotype. Zerando com só algum tipo de Pokémon. Um Pokémon lendário. Dê sua sugestão aqui no comentário. Que eu posso até fazer futuramente. Então é isso. Obrigado de verdade. Tamo junto.